Isso não é brincadeira Isso não é brincadeira Vocês querem matricar Sempre a vos amarar Montem numa tataruga e vão se feira bem devagar Nem pensem que abagam Vamos vos atropelar e vos fumar um jantar Estou a lançar sol e lua Somos carne crua, não barulha, não mete grua Nova de Joshua, você parva o que barulha Lembre-se abalado, sempre cu Nova de Joshua, você parva o que barulha Lembre-se abalado, sempre cu Isso não é brincadeira Isso não é brincadeira Isso não é brincadeira Isso não é brincadeira Vamos fazer a dança do lão porque não é somente pica-pau Isso não é brincadeira Isso só é marabenta Muitas pessoas falam que a balada não é cuia Mas pra nós isso é assim na cuia Com o fai, se eles o dan e gostam Nessa cena faz buia Nessa cena faz buia Isso não é brincadeira Isso não é brincadeira Isso não é brincadeira A balada, o amor não é tudo, mas com amor tudo pode mudar A balada com palavra você me critica Mas com a atitude eu colo a sua boca Neg, neg, neg Ninguém com coxa pelo ego faz dano E a balada foi criada No topo de roma, nem dede roma Nem mata-ma quem é rebenda Ninguém vai para o sirip Neg, neg, nega-bent Tu fudeu os ditos, nem xingue-tindo testa Só o tiro para tu voltar, descovo de testa Quanto para a manhã que esse terapia não presta A balada foi criada, isso não é brincadeira Não tive o meu ritmo, ninguém tinha ideia Membros, o teu beat, só aí na profissão Apesar eu ter entrado, cuia E se mora fica descontrolado Quando todos eles tão do meu lado Ninguém discute com um abalado Quando abalado o bala tá falado Quando era o ponto fica abaralhado Nem abalado ficará de lado Minas rimas todos tinham achado Mas abalado e tinha relaxado Isso não é brincadeira Isso não é brincadeira Isso não é brincadeira Estou de volta nesse track Ninguém acredita antes, eu só tive a bet Acharam que eu estaria lá pra sempre Quando eu voltei eu tenho flow tão quente Pra que mais depois daqui eu te me ofender Mas eu só te digo já não tenho que perder Como diga street, faço isso todos como niggas abalado Olha essa menina branquela Brincado tipo milho na panela Baby, oh, só parte panela com cara de canela Até o boy dress olhou pro céu E olhou pra bela que é tão bela Prefiro tomar uma real que ficar preso numa cela Digas, digas, digas com essa cara Tipo cima com o maroco Não brinca com a belete Se não recebeu de um soco E parar aí na praia e chovar um caboclo E serão vítima do acidente De uma colher de sopa que vem da Europa Feito pelo domingo na roupa Roupa, roupa, roupa Isso não é brincadeira 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 Amém.